Eu falo a palavra, presidente. Senhor presidente, nobres colegas, de conhecimento, acho que da maioria, se não de todos, do crime realizado pelo então prefeito Daniel Guerra ao demolir o Centro Comunitário Santa Helena Uma parte, senhora vereadora. No interior, ali no loteamento Vila Romana. Sob a promessa de construção de uma unidade básica de saúde. Eu vou só reforçar que aquela comunidade comprou aquele terreno. Aquele terreno não era do município, mas comprou, doou ao município, construiu uma sede para a MOB, onde ali eram feitas diversas atividades com aquela comunidade. E o crime do prefeito Daniel Guerra foi demolir, dizendo o que iria fazer. Nós sabemos que não havia verba para aquilo. Ele achava que havia, mas não havia. Então, a nossa surpresa é que agora foi retirado, inclusive a placa onde dizia que iria ser construída aquela unidade. E diante do conhecimento de que o governo do Estado teria disponibilizado ao governo do município esses 14 milhões, nós gostaríamos também de reforçar o pedido e de ter a certeza, algo dito no papel, de que esse erro, esse crime possa ser restaurado, possa ser, dar a dignidade àquelas pessoas. E não só isso, porque nós temos informações, tanto a Secretaria de Saúde, de que ali é a necessidade. A região desviou isso, ela tem mais de 70 mil habitantes, ela tem apenas duas unidades básicas de saúde, a UBS do Rio do Centro e a UBS do Planalto Rio Branco. E ela atende só a unidade central do RISO, mais de 40 mil usuários. Então, é uma grande preocupação nossa que seja devolvido a essa comunidade o que foi prometido em governos anteriores. Vamos falar nesse sentido. Nesse sentido que eu peço, senhores, a colaboração e que votem favorável ao nosso pedido de informação para que isso seja esclarecido a toda a comunidade. Muito obrigada. Ah, desculpa. A boa parte, quem me pediu? Zé D'Ambrós solicitou a parte para a vereadora Gladys. Manifeste-se. Gladys, isso mostra o teu empenho por aquela comunidade. Ali na frente tem a escola, né? Muitas vezes a gente esteve fazendo reuniões para melhorar a escola. E mostra que sem o diálogo não se vai a lugar nenhum. Quando o sem diálogo foi o governo anterior, iria fechar os 60 centros comunitários. E esse foi pior. Esse, ele conseguiu colocar as máquinas, que foi um dia triste, um dia de luto para aquela comunidade, de colocar as máquinas, destruir um espaço que a comunidade utilizava. Capoeira, almoço, festa de 15 anos. Então, parabéns, porque vai servir ao São Lucas, à Vila Romana, à Santa Tereza. Ali precisa, concordo contigo. É muito interessante que vai descentralizar. Então, parabéns, parabéns. É uma luta antiga, nós sabemos, e esperamos que tenha projeto para que seja construído ali um OBS. Parabéns. Eu quero aqui reforçar, seu presidente. O vereador D'Ambrosio me fez lembrar, no dia da demolição, eu estava lá, tentando que não ocorresse a demolição, junto com muitos moradores, os quais construíram aquele prédio, ajudaram a construir. Eu quero aqui falar, entre tantos, na pessoa da senhora Eronique Klipper, que foi presidente da Amob, e as lágrimas daquela mulher. Foram 40 anos para construir, algo que um prefeito irresponsável levou meio dia para destruir. Muito obrigada, seu presidente. Vereador.